Vamos lá, vou fazer uma pergunta agora aqui para o Wagner e para o Jorge Deleino Que veio desse conhecimento que a gente vem tendo aqui no programa recentemente Sobre Kimbanda, sobre essa parte mais ocultista E o que acontece? Dentro da Kimbanda a gente ouve muito falar que o Exu é um espírito marginalizado É verdade É um espírito que dentro da sua vida terrena, geralmente ele foi marginalizado Não que ele tenha sido um marginal, mas afastado ali da sociedade Que teve algumas barreiras no meio da sua vida, enfim E eu entendo, de certa forma, uma pessoa viciada e com problemas como um espírito também marginalizado Como você estava mencionando sobre a pessoa, vamos supor que é usuário de crack e tal E que tem esse espírito colado Essa pessoa, ela tem condição, nesse nível que você comentou Que parece que um alimenta o outro Ela tem condição de se tornar um Exu? Ou ela, quando vier a desencarnar, ela vai realmente acabar se tornando um Guiú? Ela vai ficar mal, ela não vai virar um Exu desencarnado É um espírito desencarnado carente, viciado e preso num monte de contexto em looping na mente dele É outra coisa, cara O termo Exu é muito vasto, dependendo de quem fala, né? Alguém na Umbanda vai falar de um jeito, o outro na Quimbanda E vai ter o lado popular, o que as pessoas falam sobre isso Aqui no Brasil, a figura de Exu foi demonizada, né? O pessoal confundindo religiosos, fanatos, dizendo que era o diabo Esse tipo de coisa Já na Umbanda, por exemplo, é um guardião, né? Já dentro da Quimbanda, um executor da lei, um cara que desmancha uma coisa pesada Então o termo Exu é muito vasto O que eu penso é o seguinte Uma pessoa, quando sai do corpo, ela tende a selar o que ela era aqui Se ela está desequilibrada aqui, ela vai ser desequilibrada lá Só que existe, o Felipe, uma outra condição Alguém passou muito perrengue aqui Passou para o lado de lá E recicla, de repente, alguma coisa E fala assim, pô, tem outras maneiras E como é uma pessoa que passou tanta coisa pesada Ele se mexe bem no ambiente mais pesado E agora, iluminado por uma nova consciência, alguma coisa Ele começa a trabalhar a partir de uma hierarquia espiritual De seres maiores Que você não vai, uma grande ideia vai vir de um mestre Agora, para limpar o esgoto ali, cara Coisa pesada, um trabalho de magia Um Exu, sabe, é mexer nas vielas, vamos chamar assim Então são caras que mexem bem E assim eles próprios vão também dando uma reciclada ao ajudar Com as características que tem Deus dele pode falar bastante sobre isso É que a gente tem que lembrar que o Exu chega no Brasil com a escravidão Porque Exu na África é uma divindade É um orixá Então ele é uma entidade Ou seja, caminho e mensagem Exu é caminho e mensagem Tanto é que tem uma das línguas, o termo Jesus é Exu Exu Não, e Exu é aramaico Mas tem Exu, Exu, alguma coisa assim Falando rápido Mas não é Exu, não entendo isso Mas porque vem que Exu Que é mensageiro Exu é o... É como se escreve É de vingade Em Yorubá se escreve É U-S-U com acento Mas bem, falando isso Quando chega no Brasil Começa o sincretismo Exatamente E no sincretismo começa o seguinte Bem, qual que era o guerreiro Que... Ah, bom, São Jorge Que era lá sempre guerreando Cavalo, bota lá Nossa Senhora Aparecida Vai aqui E assim foi distribuindo Acontece que o Exu Ele já vinha dentro da tradição Porque tem, conta-se no Yorubá A história de que Exu enganou Oxalá Algumas vezes pra sacanear ele, né Então quem que era o opositor E Oxalá era de Jesus No sincretismo E aí quem que sacaneou Jesus? O demônio Então começa a ficar ligado a muitos pontos Do qual jogou Exu a demonização Mas não é E aí, por exemplo, no Candomblé se fala Do Exu divindade e dos catiços Que são esses todos que nós conhecemos Tata Caveira, Exu Caveira Seu capa preto, Exu rei, Exu lúcifer Vai indo Que é assim que é nominado nesses lugares Mas são falanges São falanges Assim como tem falange de Maria Falange de Jesus Falange de Buda Tem as falanges espirituais Que são as vertentes por onde corre a energia Que era o que o Wagner estava explicando É, a roupagem que cada um veste E aí, por exemplo, daqui um pouco Eu desencarno e eu tenho uma consciência Um pouco melhor que eu posso ajudar Nossa, eu fiz tanta merda nisso aqui E agora eu posso ajudar essas pessoas Que estão passando por isso E aí tu chega lá naquele espaço lá A falange que melhor vai se adaptar a você Vai ser daqui um pouco a falange Eu vou chutando o nome A falange do Exu sombra Ou Exu do lodo E aí, nossa Mas essa falange Ela trabalha muito forte Essa energia Que agora eu também posso ajudar Então tu passa a ser um falangeiro Entra dentro daquela falange de espíritos Mas Exu não é uma pessoa única Um ser único É uma falange Tem muitos Tanto é que se aqui a gente incorporasse Todo mundo Exu capa preto Seriam quatro capa pretas diferentes Tem esse negócio realmente Foi o que a gente foi aprendendo aqui Conforme foi passando os programas Em relação justamente a esse ponto da falange Não é que a pessoa que está incorporando Vamos supor, um tranca-rua Está incorporando o tranca-rua ali original Não, está incorporando ali Como se fosse um funcionário Todo uma egrégora, cara Cheio de espíritos trabalhando dentro dessa vibe Vocês estão lembrados Um caso que eu contei aqui Sobre um Exu de porta de cemitério Que eu contei Que o cara apareceu com duas caveiras na mão Lembra? Vou contar novamente Porque eu acho que Sim, sim, sim A audiência muda E é uma história bonita pra caralho Que foi o seguinte Eu morava no Rio de Janeiro Num bairro Perto de um cemitério E eu trabalhava Perto do bairro do Caju Perto do outro cemitério Que era o cemitério do Caju Imagina um médium Morando perto do cemitério E trabalhando quase em frente a outro Quer dizer, soldado no quartel Que é serviço, né? Então muitas vezes Eu deitava e apagava E durante o sono Mãos invisíveis me levavam inconsciente E no meio daquela experiência Eu acordava com essas mãos Me deixando na porta de um cemitério Tipo assim Vai Você acordava Onde eu tô Com mãos invisíveis Te deixando Então Eu conhecia muitos cemitérios Do Rio de Janeiro Por ter ido pra dar passes Pra ir em espíritos Apegados e tal Eu acordei em frente A um dos pórticos Do cemitério do Caju Que é enorme no Rio de Janeiro Um dos mais antigos Com duas mãos invisíveis Me deixando no ar Em frente a um portão Eu Um metro e meio No ar Só as mãos Já seria assustadora Não Duas mãos invisíveis Me deixando Opa Onde eu tô Que é literalmente Deixado ali De madrugada Quando eu vou passar Pelo pórtico Eu falei Se eu tô aqui Provavelmente é pra Aí eu já fui enchendo As mãos de energia Porque Primeiro que eu vi Se eu já Né Na hora que eu vou passando Me salta uma criatura Na minha frente No ar Um metro e meio também O cara vestido Com uma roupa Tipo uma mortalha Toda em farrapes Com um capuz Segurando duas caveiras Brancas na mão E dançando na minha frente Igual um malandro Eu não vi o rosto dele Mas eu sabia Que era um rosto Não muito lindo Amigável Amigável Mas ao mesmo tempo Eu senti uma energia De firmeza Uma coisa Da luz Naquilo Mas eu não Pela energia Você vê se aquilo É do bem ou não E ele me cercava Assim Não deixava eu passar E aí mentalmente Ele falou comigo Não é que isso seja Voz As cordas vocais Estão no corpo Você não vibra Um das sonoras Pelo ar Com o corpo astral Mas eu juro pra vocês Mente a mente Ele projetou na minha mente Algo que tinha o timbre Assim O que você quer Aqui Dentro da minha mente Né E eu falei Olha Você já deve ter me visto aqui Eu vim aqui da Passes Né Olha a minha energia Olha o propósito Que eu tenho no coração Se você achar Que eu sou justo Deixa eu passar Se você achar Que não Você me repete Mas primeiro olha Qual é a minha intenção Ele começou A girar em volta de mim Tipo assim Me avaliando Né Jordeiro Ele falou assim Pode passar Mas só você Sabe E aí eu fui passando Ele deu a volta Me cercou de novo Falou assim Você está vendo Essas caveiras aqui na mão Eu sou da falange Dos caveiras brancas São protetores Não confia nos que tem É A caveira preta Que é do mal E a caveira vermelha Que joga nas duas bandas Só Fica com a falange Dos caveiras Nós damos proteção Aqui no perímetro Do cemitério Só entra Ou sai Quem a gente autoriza Então O que eu estava vendo Na saída do corpo Um eixo caveira Como alguém poderia categorizar Dentro Dentro de uma área afro Para mim É apenas um guia espiritual Que opera nessa área Exatamente Então o enfoque Que cada um vai dar Depende da cultura De cada um Agora Qual era O tipo de energia Era bom Qual era O tipo de conteúdo Era bom É isso que interessa O resto É nome Cultura Imagem O lance é Qualidade da energia E o caráter da informação É isso aí que revela Se é do bem ou não O Jordelinho A mensagem é o mais importante De tudo Exato Ah com certeza A mensagem E a mensagem é maior Do que nós Que somos os mensageiros O mensageiro É sempre bem pequeno Aliás o mensageiro Atrapalha a mensagem Na maioria das vezes Ele vai dar uma corrompida Ele vai colocar um pontinho 99% Às vezes É É É